Pistas de pouso, de garimpos ilegais de ouro sendo utilizadas para escoar cocaína na Amazônia. Quer entender como isso acontece? Bem, primeiro vamos aos números. A quantidade de cocaína prendida pela Polícia Federal nos nove estados que compõem a Amazônia Legal no ano passado chegou a 32 toneladas. Isso representa três vezes as apreensões de 2017. Além disso, com a vista grossa do governo Bolsonaro, uma nova corrida do ouro se instalou na região. Em cinco anos, as exportações de ouro na região praticamente dobraram, passando de 11,6 para 22 toneladas. No entanto, estudos já comprovaram que boa parte desse ouro que é exportado do Brasil pode ter origem ilegal. Então você deve se perguntar, como o garimpo ilegal se conecta com o tráfico de cocaína? Esses grupos compartilham a mesma logística dentro da floresta. Investigações da Polícia Federal já apontaram, por exemplo, os mesmos pilotos e até as mesmas aeronaves sendo utilizadas por garimpeiros e também por traficantes dentro da floresta. Quer um exemplo? Em Itaituba, no sudoeste do Pará, um empresário condenado por chefiar um grupo miliciano no Maranhão estreitou laços com pilotos do tráfico internacional de drogas e montou um império com investimentos em ouro para lavar dinheiro. A cocaína do grupo era trazida da Bolívia para o Brasil e essa rota utilizava diversas pistas de pouso que também eram utilizadas por garimpos ilegais de ouro na Amazônia. Na Amazônia tomada pelo crime organizado é assim. Pouco importa a cor da origem do dinheiro. Pode ser o amarelo do ouro ou o branco do pó, contanto que dê lucro. Pouco importa a cor da origem do dinheiro. Pouco importa a cor da origem do dinheiro.